Se alguém olha quando você passa, você logo acha que a vida não foi normal Aquela vida sem sentido, louca, sem perigo, a mesma vida tudo sempre igual Se alguém olha quando você passa, você é logo falhaço, você acha que não tá legal Pegue logo a danção, cumprindo todos os sentidos, você pode chamar Vida louca, vida, vida breve, já disse que eu não posso te amar Quero que você me leve, vida louca, vida, vida imensa Ninguém vai semenuar, nossa filha não pensa E aí E aí E aí E aí